É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão DJ Diguinho, mandelão, toca brava no paredão Muita putaria a partir de agora, tá bom? Aê, atenção meninas, vem com a xereca balançando Vem sem calcinha, a partir de agora é só com putaria, tá? Tô encostado na parede, e olha lá essa honey encostando ne mim Tô encostado na parede, e olha lá essa honey encostando ne mim Safadora, sem te toma, encostando a buceta ne mim Não faz cara de eu bobia que eu sei que tu é piranha Não faz cara de eu boba que eu sei que tu é piranha Vai dar na buça, na buça, na buça, na buça, na buceta Pou bom de todo Safadora, sem te toma Encostando a buceta nem vem Sem te, sem te, sem te toma Vem te toma, vem te toma, vem te, tem te toma Tá gostando da buceta nem mim Vem te, tem te, tem te toma, vem te toma Encostando da buceta nem mim Muda, pundaria, partija agora, tá bom? Vem te, tem te, tem te toma Dique, digu, madalão, toca a brava no paredão Vem te, safadora, sem te toma Encostando a buceta nem mim Safadora, sem te toma Encostando a buceta nem mim O O staff da buceta nem vem Tente, 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 t Na na buça na buça na buça na buça na buça na buceta pro bonde todo Safadora, sem te toma, encostando a buceta em mim Sem te, tem te, tem te toma, sem te toma, sem te toma, sem te, tem te, tem te toma Muita putaria batija agora tá bom? DJ Diguinho Matelão Toca Braba no Paredão